Então, são três marquinhas de polidez ali, né? Então, bonjour, sirvoplé, pardon, todas essas indicam que você está sendo uma pessoa educada para se comunicar em francês, mesmo que você ainda, de repente, não fale fluentemente, mas você já será recebido, recebida de outra maneira. Então, comigo, por exemplo, aconteceu lá no comecinho, quando eu estava iniciando, no francês, então, deu ser recebida por pessoas, assim, com sorriso no rosto. Eu chegava para a pessoa, bonjour, madame, sirvoplé, então, né? Coisas não tão grandes assim, né? Porque eu não ia ficar numa conversa extensa ali em francês, mas só do fato de você fazer uma abordagem correta em francês, já te abre, assim, portas, às vezes, entende? Então, você chegar para uma pessoa, bonjour, madame, sirvoplé, então, eu cheguei a receber um sorriso e a pessoa estava ali super solista já para me auxiliar mesmo e percebendo que eu não falava, assim, tão bem francês. Então, a pessoa, ela já pensa, poxa, você está tentando, está se esforçando para entrar aqui na minha língua, né? Falar, não ficou legal isso, né? Entrar na minha língua, mas, enfim, entrar na minha cultura, falar a minha língua, então, você está se esforçando para isso. Então, é bacana, você já é recebido, recebida de uma outra forma. Então, presta atenção que isso é de extrema importância. Às vezes, as pessoas falam, ah, minha viagem não foi legal, ah, eu achei que não fui bem recebida, não fui bem recebido. Mas, como é que você abordou as pessoas? Porque tem gente que quer fazer o seguinte, que é, oh, é, claração, né? Eu confesso que até mesmo aqui, eu, em português, no Brasil, eu gosto de ser abordada assim, com licença, você pode me dizer claração? É diferente de alguém chegar para mim e falar, oh, que horas que é aí? Oh, oh, que horas são aí, né? É bem diferente. Então, eu gosto de ser abordada com essa polidez também, por gentileza, oh, boa tarde, poderia me dizer que horas são? É diferente, não é verdade? Vamos combinar que é diferente. Mas, olha só, o importante é que você veja isso acontecer na real, na sua viagem. Então, perceber que a forma que você usa, para abordar as pessoas, faz toda a diferença. Mesmo que depois da sua abordagem, você precise recorrer a outro idioma, inglês, italiano, espanhol, enfim, para se comunicar. Por quê? Porque você já conseguiu a abertura daquela porta ali, a pessoa entendeu que você vai pedir ajuda, entendeu que você está se esforçando para falar a língua dela, está se esforçando para falar francês, então, ela já vai ter uma tendência a te ajudar.